Fala pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui essa bela obra de arte, presta bem atenção Preste bem atenção no que está diante dos seus olhos Um Neo Geo Lindão 4 players, olha o brilho desse controle pessoal Presta atenção Aproveitei que ainda tem um pouquinho de claridade ainda Pra gravar aqui pra vocês, né? A Marquise ainda, com essa claridade, não aparece tão aceso ainda, né? Mas olha isso aí, pessoal, presta atenção Olha que coisa linda, 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 linda Muito massa, né cara? Muito, muito, muito massa Top demais, né? Bom, pessoal, a gente vai embalar essa máquina agora, tá? Ela vai embora agora Então eu coloquei ela aqui improvisada, só pra fazer um vídeo rápido aqui pra vocês Não pode deixar embora sem gravar, né? Sem mostrar, né? A gente tá em obra aqui, né? Arrumando piso Vai deixar o piso mais liso ainda do que isso aqui Tá arrumando isso tudo aqui, então tem... Aí, ó, tem mais máquina aqui também pra terminar Né, ó Tem máquinas aqui, aí uma base do... Do Bartop, né? Aqui cheio de coisa de pedreiro no canto aqui Ó, TVs Mais máquinas pra terminar aqui Uma do Mario aqui, grande, uma do Mortal Kombat Já está com o controle pronto Vai colocar TV e terminar Ó, TVs Pessoal, isso é muito importante, tá? Pessoal pergunta, como é que é a TV, ó Pessoal, por favor Vai comprar um fliperama? Não precisa comprar uma novadeza, não Mas tenha certeza absoluta Tá comprando TV? Nova, lacrada, ó Tá vendo? Com lacre, né? Por quê? É... Principalmente TV, máquina grande, assim Que as TVs são caras Muita gente usando TV usada, tá? Colocando TV usada na máquina de vocês aí Fiquem de olho, pessoal Eu pego máquina direto pra fazer manutenção De concorrentes Sempre aparece Quando eu vou olhar Dá até dó, cara, do cliente Porque leva ferro mesmo Então, por favor, prestem atenção nisso, tá? Se você está comprando um equipamento CTV nova, CELACRADO Tudo direitinho, tá vendo? Nota fiscal Perfeitinho Procedência Tudo Pra não ter problema Prestem atenção nisso, né? Afinal de contas Vocês estão comprando um fliperama E... Né? Tinha que ser tudo certinho, né? E nada Na gambiarra, né? Bom Vamos voltar aqui pro nosso Neo Geo Finalizar o vídeo aqui rápido, né? Que é mesmo pra mostrar pra vocês aqui Alguns detalhes Antes de embalar Essa máquina já está indo embora Daqui a pouquinho O moço chega pra levar embora Então é isso, pessoal Muito obrigado pelo Pela paciência Pela audiência Né? Eu vou pedir pra vocês o joinha Se puder compartilhar esse vídeo aí No grupo de vocês Pessoal que gosta de fliperama aí Dá uma bela olhada aí E compartilha esse vídeo Tá bom? Pra mostrar o nosso serviço Beleza? Então eu vou mudar até de ângulo aqui E é assim que nós vamos terminar O nosso vídeo Que a gente pega um pouco melhor ele aqui Massa demais, hein? Cê é louco, cachoeira Valeu então, pessoal Muito obrigado Forte abraço Esquece do joinha E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo